Música Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e esse é o canal do clã Kamikaze BR, o canal da guerra E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer aí 3 ataques pra vocês aí de recém CV9, mas com heróis fracos galera, isso mesmo E conseguem aí da PT muitas vezes em CV9 aí com heróis 20 ou heróis muito mais fortes Como eu mostrei pra vocês aí no vídeo de terça-feira os ataques aí de gol e rol da galera do Kamikaze Então é por isso que eu falo galera, para de fazer gol wipe em guerra Ataca de corredor, ataca de gol e rol nessa porra, desde quando você tiver o corredor nível 3 Já vem fazendo esse ataque, porque quando você upar o seu CV9, você não vai ter tanta dificuldade Apesar de ser muito diferente a forma de atacar, você não vai ter tanta dificuldade pra poder encaixar os ataques mais rápido aí E sair dando PT aí em outro CV9 na guerra Agora se você ficar aí no gol, mas o gol wipe bem feito, eu faço 3 estrelas, não sei o que Então continua aí nessa merda desse teu gol wipe aí Que quando tu vier fazer, atacar um CV9 de gol wipe, eu vou querer ver tu conseguir fazer um 100% aí de gol wipe, beleza? Essa é a dica galera Como eu falei na terça-feira passada, ataquem pra PT Planeja seu ataque sempre pra PT galera Vocês vão acompanhar aí, 3 ataques aí Primeiro ataque aí do Kleber com corredor nível 4 galera Isso mesmo, corredor nível 4 Rainha nível 4, atacando aí um CV9 Já com X-Besta, um CV9 que veio de CV8 certinho O cara já tinha aí rei 10, já tinha rainha 11 se eu não me engano E vocês viram que, vocês vão ver que mesmo com corredor nível 4 com tropas de CV8 O Kleber consegue fazer o 100% Nunca aquele de gol wipe, ele ia dar PT nessa vila Então eu espero que vocês gostem aí dos vídeos galera Se não é inscrito, se inscreve no canal Pra tá acompanhando aí sempre mais vídeos de dicas, estratégias, tudo sobre guerra, valeu? Forte abraço, até a próxima Fui! 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 Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.